Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de geometria plano. E hoje a gente vai, ao invés de começar a aula com exercícios, a gente vai provar um teorema bastante interessante para resolver exercícios, principalmente exercícios de competição, onde você tem dificuldade de mostrar, por exemplo, que as sevianas que você traçou lá no triângulo concorrem num só ponto. Para provar isso, normalmente a gente usa o chamado teorema de serva. O que o teorema de serva diz? O teorema de serva diz que se eu traço as sevianas... Bom, seviana vem exatamente do nome da pessoa que enunciou esse teorema. Se eu traçar as sevianas AD, BE e CF, elas só vão concorrer no mesmo ponto P se esse produto aqui for igual a 1. Ou seja, se FA sobre FB vezes DB sobre DC C vezes EC sobre A for igual a 1. Então a gente vai fazer a demonstração aí. Note que esse teorema tem essa palavra, melhor, essa expressão, se e somente se, isso significa que é aquele teorema de duas mãos. vale que se as sevianas concorrem no P, esse produto é igual a 1. Se esse produto é igual... E a volta seria se esse produto é igual a 1, então elas concorrem no único ponto P. Então, para provar o teorema, eu vou ter que separar ele em duas partes. Primeiro eu vou provar o que a gente chama de ida do teorema. Ou seja, primeiro eu vou provar que se elas concorrem no mesmo ponto, o produto é igual a 1. Depois eu vou mostrar a volta. Ou seja, eu vou mostrar que se o produto é igual a 1, então as sevianas concorrem num ponto só. Tá bom? Tá. Então, bom. Para fazer a prova da ida, eu fiz aqui o desenho do mesmo triângulo, o triângulo que estava lá no enunciado, três vezes. Eu desenhei o mesmo triângulo aqui três vezes. Porque eu vou olhar para uma parte de cada vez para poder provar o que eu quero. Bom, então, nesse primeiro triângulo aqui, eu vou pegar, separar duas partes dele e a gente vai lembrar da propriedade que a gente usou na aula passada, que a gente provou na aula passada, para resolver um exercício que envolvia a seviana. Mas a gente mostrou que essa propriedade, na verdade, ela serve para qualquer seviana que a gente traça. Então, eu não vou mais provar essa propriedade, mas o que a gente sabe é que se eu chamar essa área de x e essa área de y, eu posso escrever aqui x sobre y é igual a db sobre dc. Isso foi a propriedade que a gente viu na aula passada. Tá bom? E aí, eu vou olhar agora para o mesmo triângulo, só que eu vou ressaltar agora é esse triângulo que eu já tinha chamado de x, né? Tinha a área x. Esse pedacinho do triângulo e esse outro pedacinho do triângulo. Esse daqui é novo, vou ter que dar um nome novo aí para ele. Vou chamar esse daqui de z. Aqui já era x. Tá? E eu tenho que z sobre x vai ser igual a e c sobre e a. Tá? E no último ali, eu vou usar esse triângulo de novo. Aqui tem a área z. e esse triângulo aqui que eu já tinha usado ali no primeiro, que tem a área y. E, segundo a propriedade que a gente viu na aula passada, eu vou poder dizer que y sobre z é igual a f a sobre f b. Certo? Bom, então a propriedade que a gente mostrou aí na aula passada permitiu a gente colocar aquelas igualdades ali de razões entre áreas e segmentos. Tá? Razões entre as áreas e razões de segmentos. Tá bom? Agora, se você olhar bem, o que vai acontecer? Em cada uma dessas razões que eu coloquei, aqui, ó, o x aparece no numerador, aqui ele aparece no denominador. O y apareceu no denominador, e na outra ele vai aparecer no numerador. Tá? O antecedente, consequente, não sei como você chama aí. Tá? E o z apareceu aqui no numerador, e aqui ele apareceu no denominador. Tá? O que vai acontecer, então, se eu fizer o produto dessas três? Bom, para começar, eu posso fazer o produto dessa, o produto dessa com essa com essa, igual o produto dessa com essa com essa. Se eu fizer isso, eu vou ter F A sobre F B vezes DB sobre DC vezes EC sobre A. Primeiro eu fiz o produto dos lados direitos das igualdades. Isso vai ser igual ao produto dos lados esquerdos das igualdades. Tá? F A sobre F B vai ficar Y sobre Z. DB sobre DC fica X sobre Y. E EC sobre A fica Z sobre X. Mas esse produto, por causa daquilo que eu já tinha falado antes, vai dar exatamente um. Eu vou poder cancelar esse X com esse X, esse Y com esse Y, esse Z com esse Z. Ou seja, isso aqui é igual a 1. Que prova a ida do meu teorema. Então eu já posso usar a ida sem problema. Na verdade, é importante que eu possa usar a ida porque eu vou usar essa parte do teorema para provar a volta. Tá bom? Bom, como eu falei no começo quando eu estava apresentando o teorema para você, sempre que o teorema tem aquela expressão se, somente se, não adianta você provar só uma parte dele. ele na verdade é um teorema em duas partes. Ele está resumindo, mas na verdade ele seria dois teoremas. E aí agora o que eu vou fazer é provar a volta desse teorema. Só para deixar claro para você qual é a volta desse teorema. D, E e F são os pés de três sevianos traçados no triângulo ABC. E além disso, vale que esse produto é igual a 1. Vale que esse produto aqui que eu coloquei é igual a 1. O que eu vou mostrar é que se esse produto é igual a 1, então as três vão concorrer num ponto só. Percebe que eu desenhei aqui o meu triângulo já forçando que as três não concorram no mesmo ponto. Mas eu deixei aqui o ponto P que é o ponto de encontro das duas sevianas, AD e CF. Então digamos que a seviana BE corte a seviana AD num ponto P'. Tá certo? Então, em princípio eu não deveria poder usar o teorema de Cerva, a ida do teorema de Cerva, porque as três não estão concorrendo no mesmo ponto e isso é uma condição para usar a ida do teorema de Cerva. Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma outra seviana partindo de B que passa por P. Eu vou traçar isso e o prolongamento desse segmento vai cortar aqui num ponto E'. Tá? Então a seviana que é dada agora é essa daqui, que tem essa propriedade, é BE. Tá? Só que eu criei uma outra seviana B' Tá? De maneira que agora as três sevianas concorrem no ponto P. Ou seja, eu estou em condições de usar a ida do teorema de Cerva. Tá? Isso daqui eu sei porque é a minha hipótese do teorema. Tá? E depois que eu tracei BE passando por P, eu posso usar a ida do teorema de Cerva. E qual é a ida do teorema de Cerva? Eu posso afirmar aqui FA sobre FB é igual desculpa, vezes DB sobre DC vezes aqui é que vai mudar, né? agora aqui é E' C sobre E' A igual a 1. Isso daqui, essa parte aqui que eu estou usando é a ida do teorema de Cerva. Ah, isso daqui já está provado, então eu posso usar isso sem problema. Tá? Só que agora eu tenho essas duas informações são verdadeiras. E se eu comparar as duas, o que vai acontecer se eu fizer a razão aqui entre essas duas? é, bom, FA sobre FB já aparece aqui, DB sobre DC já aparece aqui, EC sobre A sobre L'C sobre L'A vai ser igual a 1 sobre 1. E isso seria mais fácil de eu mostrar aqui isso daqui é igual a isso, ou seja, EC sobre E'A é igual a L'C sobre L'A Bom, agora então só para encerrar a demonstração eu vou usar uma propriedade de proporções que a gente usa toda hora quando a gente está falando de razão de segmento, tá? Que é a seguinte, a propriedade de proporções é que se A sobre B é igual a C sobre D tá? Então A sobre A mais B é igual a C sobre C mais D tá? Essa propriedade aqui que ela é muito útil quando a gente está trabalhando com com segmentos principalmente porque às vezes eu quero o segmento inteiro e eu tenho as partes desse segmento que ele foi dividido tá? Eu somo os dois para ter o segmento inteiro e eu posso fazer mais afirmações sobre o segmento inteiro então usando essa propriedade nessa igualdade aqui de razões tá? Eu vou ter E C sobre quem vai ser E C mais E A E C mais E A é o segmento é o lado do triângulo né? A C tá? Igual a E linha C sobre bom E linha C mais E linha A E linha C mais E linha A também é o lado do triângulo tá bom? E aí agora como os denominadores aqui são iguais tá? Isso me diz que E C é igual a E linha C ou ainda que o ponto E coincide com o ponto E linha certo? E aí a gente terminou a nossa demonstração porque a gente vê que esse segmento essa terceira seviana que a gente não sabia se passava ali pelo ponto P tá? tem que conter o ponto B e o ponto E que tá aqui no ponto E linha mas como eu já tinha que B P e E estão alinhados então BE passa também pelo ponto P que é o que encerra a nossa demonstração tá bom? Então a gente agora tem o teorema completo ou seja eu posso usar quando o produto é aqui pra cá agora eu posso usar é que quando esse produto é igual a 1 as 3 sevianas concorrem num ponto e quando as sevianas concorrem num mesmo ponto então esse produto é igual a 1 tá? E aí isso daí pode te ajudar em um monte de exercício pra você resolver aí tá legal? Até a próxima tchau! tchau! tchau!